Fala pessoal, chegando para trazer mais um guia para vocês. Hoje vamos falar de uma divisão de acesso de uma importante liga nacional. A segunda divisão francesa, a temporada 23-24 vai iniciar e o Golzaço vai trazer tudo para vocês das principais ligas de futebol do mundo. Você vai saber aqui todos os clubes que vão jogar competição, estádios, regulamento, sistema de acesso e rebaixamento, entre outras coisas, transmissão, enfim. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz os guias das principais competições de futebol do mundo. E o que eu peço com carinho para vocês é o like. Ele é muito importante para a gente e é através dele que a plataforma distribui o nosso conteúdo. Se quiser também apoiar o nosso trabalho, o nosso pique está aí na descrição. É o nosso e-mail, golzaço88.com. Agora, bora deixar de conversa e trazer o guia da Ligue 2 francesa. Solta a vinheta! A Ligue 2 francesa, que é a segunda divisão de futebol na França, dessa próxima temporada, 23-24, será disputada por um total de 20 equipes. A fórmula de disputa é a padrão das principais ligas europeias. Sistema de pontos corridos, todos contra todos, em jogos de turno e retorno. 38 rodadas no total. Ao fim dessas 38 rodadas, as equipes que estiverem nas duas principais colocações conseguem os seus acessos diretos. O primeiro lugar também ganha o título da competição. Do terceiro ao quinto, disputam uma última vaga de acesso através de sistema de playoffs. O terceiro vai direto para a fase final dos playoffs. Já o quarto e o quinto disputam uma espécie de fase semifinal. E o vencedor dessa fase disputa o acesso com o terceiro colocado. Já os quatro últimos sofrem um rebaixamento direto. Em relação aos direitos de TV, segue tudo como está aqui no Brasil. O grupo Disney segue com os direitos da competição. Teremos transmissões nos canais ESPN e também no Star Plus de algumas partidas da competição. Para encerrar, vamos trazer as equipes, cidades e os estádios da Ligue 2 francesa da temporada 23-24. Vamos começar pela equipe do Ajácio, Ajácio, que é da cidade de Ajácio. Seu estádio é o estádio François Cout, com a capacidade de público ali na casa de 10.400 torcedores. Teremos também a equipe do Amiens, que é de Amiens, e vai mandar os seus jogos no estádio Delalicorde, com a capacidade para 12.100 torcedores. Teremos também na competição a equipe do Angê, que é de Angê, e seu estádio é o Stade Raimond Koupa, com a capacidade para receber 18.700 torcedores. Outra equipe na competição é a equipe do Alxé, que é de Alxé, e seu estádio é o estádio de ABD Champions, com a capacidade para receber ali na casa de 21.300 pessoas. Teremos também na competição a tradicional equipe do Baxiá, que é de Baxiá, e o seu estádio é o Stade Armand Cesare, que tem uma capacidade de público ali na casa de 16.000 torcedores. Teremos também a equipe do Bordeaux, que é de Bordeaux, equipe tradicional no futebol francês, uma das principais equipes dessa segunda divisão, e seu estádio é o Mamis Mood Atlantic, com a capacidade para receber 42.000 torcedores. Teremos também a equipe do Cannes, que é de Cannes, e seu estádio é o Stade Michel D'Ornano, com a capacidade de público para 21.200 torcedores. Teremos também a equipe do Concarneau, de Concarneau. Seu estádio é o estádio Francis Leblay, com a capacidade para 15.900 torcedores. Também pode mandar partidas no Stade do Monstro, com a capacidade para 18.110 torcedores. Teremos também disputando essa adição da Ligue 2 francesa, a equipe do Dunkerque, que é de Dunkerque. Seu estádio é o Stade Marcel Tribut, com a capacidade para 4.900 torcedores. Teremos também a equipe do Grenoble, que é de Grenoble. Seu estádio é o Stade Deus Apes, com a capacidade de público ali na casa de 20.000 torcedores. Teremos também, disputando a Ligue 2 francesa, a equipe do Gangam, que é de Gangam, outra equipe tradicional, que não há muito tempo esteve figurando pela principal divisão da França. E vai mandar as partidas no Stade de Rodeau, com a capacidade de público para 18.378 pessoas. Teremos também na competição a equipe do Laval, que é de Laval. E seu estádio é o Stade Francis Le BC, com a capacidade para 18.607 torcedores. Da capital, teremos a equipe do Paris FC, de Paris como dito. E seu estádio é o Stade Sebastian Charletti, com a capacidade de público para 19.151 torcedores. Teremos também, disputando a competição, a equipe do Pau, que é de Pau. Seu estádio é o Noest Camp, com a capacidade para 4.031 torcedores. É o estádio mais acanhado dessa edição da Ligue 2, o menor estádio da competição da França. Teremos também a equipe do Kenville-Rouen, que é de Rouen. Seu estádio é o Stade Robert de Oxum, com a capacidade de público para um pouco mais de 12.000 torcedores. Teremos também, disputando essa edição da Ligue 2 francesa, a equipe do Rodez, que é de Rodez. Seu estádio é o Stade Paulingon, com a capacidade para 5.900 torcedores. Teremos também a equipe do Saint-Étienne, que é de Saint-Étienne. E seu estádio é o Stade Gelfoy-Gincard, com a capacidade de público ali na casa de 42.000 torcedores. Saint-Étienne, também é uma equipe muito tradicional no futebol francês. É uma das principais equipes, dos principais campeões da principal divisão da França. E quer votar a todo custo a figurar entre as principais equipes do país, entre as equipes da primeira divisão da Ligue 1. Teremos também a equipe do Sochal, que é de Monte Beliard. Seu estádio é o Stade Augusto Bonal, com a capacidade de público para 20.005 torcedores. Outra equipe nessa edição da Ligue 2, é a equipe do Troiá, que é de Troiá. Seu estádio é o Stade de Aúbe, com a capacidade para 21.684 torcedores. E fechando as equipes dessa edição da Ligue 2 francesa, teremos a equipe do Valenciennes, que é de Valenciennes. O estádio da sua cidade, o seu estádio é o Stade do Reino, com a capacidade de público para pouco mais de 25.000 torcedores. Agora com vocês, fala aí pra gente quem são as equipes que vão conseguir a promoção para jogar a principal divisão da França na próxima temporada. Lembrando que sobem duas equipes diretas e mais uma equipe via playoff. O terceiro lugar vai direto para a final dos playoffs, e o quarto joga com o quinto, uma semifinal, e o vencedor joga com o terceiro, valendo uma vaga para a divisão principal da França. Primeiro e segundo sobem direto, e os quatro últimos são rebaixados para jogar a terceira divisão do futebol francês. Agora com vocês, interage aí com a gente, deixa sua opinião, quem são as três equipes que vão subir para jogar a principal divisão da França na temporada 24-25. Camisas pesadas, como as do Saint-Etienne e também do Bordeaux, e também equipes emergentes buscando seu espaço no futebol francês. Não esquece também o like, e também já ativa o sininho para ser notificado sempre que o Golzaços trouxer um novo vídeo para vocês. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.